Para tudo e presta atenção aqui, aprenda a botar o seu salário para trabalhar para você e colocar ordem nas suas finanças pessoais e do seu negócio. Com Natália Arcuri, nossa musa das finanças. Confere o link na descrição. O livro sagrado fala da caridade com os mais pobres, inclusive, né? Todos os livros sagrados, né? Nós somos de uma religião monoteísta, que Deus é único. Então, até quando teve o Dia Internacional de Jerusalém, eu juntei um rabino, juntou eu, Padre Júlio e um rabino, juntou as três religiões monoteístas no centro islâmico e fizemos duas horas de live aproximado. E aí muitos sheiks iranianos falaram, você está ficando maluco? Levou um rabino e levou aí na mesquita para fazer um bate-papo? Eu falei, eu levei, porque a questão da faixa de Gaza, a questão de Jerusalém é muito debatida. E aqui, juntando um padre, um sheik e um rabino, se nós conseguimos fazer duas horas de live falando de paz, de amor, mesmo tendo opiniões diferentes em alguns temas, com a questão de Israel e Palestina, esteja lá o que for, nós conseguimos manter duas horas de paz. Quem consegue manter duas horas, consegue exercitar para fazer 24 horas. E quem chega 24 horas, chega numa semana de diálogo e de paz. Então, o caminho da paz, ele é o diálogo, ele é o respeito. Eu não tenho a mesma cabeça que o Padre Júlio Lancelotti. E nem a mesma crença em alguns pontos. A crença de Deus único, a unicidade e tudo mais. Mas eu sou muçulmano, ele é um líder, ele é um servo cristão. E eu sou um servo muçulmano. Obviamente, já vê uma grande diferença aí. Mas o que une? Une que Deus é único, une que a função da religião é servir. Eu acabei me tornando um sheik diferenciado, porque a maioria dos sheiks, e eu sou muito criticado por criticar, os sheiks vêm para o Brasil, eles acreditam que eles têm que ser servidos. Tem que ter um motorista, tem que ter uma casa boa na mesquita, tem que ter um grupo assessorando ele, tem que ter uma secretária. Não é diferente dos padres evangélicos. Então, assim, e eu quando... Não pode ser servido. E eu quando comecei o meu trabalho social na mesquita do Braz, eu tinha um salário bom do governo iraniano, eu chegava a ganhar até quase 20 mil reais por mês, que para mim era um ótimo salário, eu tinha bastante privilégio, eu ganhei bilhete de avião, viajava bastante. Mas quando eu cheguei a ver que no Brasil eu tinha a barreira, que eu não conseguia fazer o trabalho social, e de tudo que eu estudei no Alcorão Sagrado, ele me baseia em três coisas. O Alcorão Sagrado, para eu resumir, para você entender o que é esse livro. Um fala de ética e boa conduta. O outro ele vai falar de jurisprudência, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus, e desagrada a Deus, e aquilo que agrada. E o terceiro ponto que ele vai te falar é a história dos profetas anteriores. Então, ser muçulmano não significa negar o cristianismo e o judaísmo. Eu sou judeu e eu sou cristão porque eu sou muçulmano. Então, porque eu acredito em Jesus, estou esperando a volta de Jesus, assim como eu acredito que o padre também aguarda a volta de Jesus, assim como os judeus acreditam na vinda de um Messias, por exemplo. Então, isso daqui nos une. E eu, de tudo que eu estudei no Alcorão Sagrado, na hora que você fala de ética, boa conduta, tem uma frase no Alcorão Sagrado, que eu vou até te presentear futuramente, enviar um Alcorão. Você vai ler que o Alcorão Sagrado várias vezes fala, faça a oração e pague o zakat. Pagar o zakat, muitas das pessoas interpretam o quê? É dar dinheiro para o sheik ou para a mesquita. E o zakat significa caridade. Então, o que acontece? Eu via que os muçulmanos faziam as cinco orações no dia, mas esqueciam da caridade. Então, quer dizer, por quê? Porque a maioria da colônia libanesa que vem para o Brasil, eles vêm para cá para trabalhar, ganhar dinheiro e fazer a vida deles no Líbano, ajudar a família deles, do Iraque, seja lá de onde for. Eu sou brasileiro. Quando eu vim para cá, eu falei, a minha função, a minha obrigação é com o meu país. Então, eu comecei um trabalho social. Quando eu comecei a sofrer críticas no meio da comunidade pelo trabalho que eu fazia, ah, o sheik foi no centro de Umbanda, levou coisa da mesquita para o centro de Umbanda. Uma vez, a secretária falou para mim, essas roupas que estão aí não é para doar para essas pessoas, é para doar para muçulmanos. Aí eu falei, então me apresenta um muçulmano pobre, nós estamos no meio do braz. Será que não tem pobre, não tem gente que precisa para doar? Não, mas é só para muçulmano. Então, aos poucos, eu fui me desligando da mesquita, fiquei sozinho, fiquei sem mesquita, já tinha sido deportado do Irã. A mesquita do braz, em determinada época, chegou a me proibir pelas minhas posições como líder religioso, me proibiram de entrar na mesquita do braz. Saiu uma matéria no Estadão chamada Intrigas no Reino de Alá, na capa do Estadão. Aí eles falaram, ah, o sheik está falando mal da mesquita agora no jornal, na mídia. Então, eu acabei virando uma figura muito polêmica, na verdade. Mas essas polêmicas eram para o bem, porque 40 anos de mesquita do braz, você vê que não tem brasileiros muçulmanos, ou você conta nos dedos quantos têm fé e conhecem o islamismo. Então, eu acabei gerando uma mini revolução islâmica dentro do islamismo, corrigindo a minha religião. Os muçulmanos têm muito sheik que, para trazer as pessoas para o islã, vai falar mal do cristianismo, vai falar mal do judaísmo, vai falar mal do evangélico. E eu faço o contrário, eu convido o pastor para vir no centro islâmico, o pai de santo, o padre Júlio, aquele que quiser, estiver aberto ao diálogo, eu convido, mesmo com as críticas. Quando eu começo a fazer o diálogo interreligioso, começo a abrir portas para o islã. Espera aí, o muçulmano não é esse terrorista. E eu começo a ganhar a oportunidade de mostrar na prática, não só fazendo a oração, na prática, que o quê? O islã não é terrorista. E se falar de terrorismo, por exemplo, que tem aquela questão sunita ou xiita, que fazem muito essa briga, até no Brasil tem essa crítica, eu falo, se você for falar de terrorismo, que nem xiita, levam como extremista. Se você levar em consideração, Estado Islâmico, Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Saddam Hussein, o Boko Haram na Nigéria, são tudo grupos sunitas, se for falar ao pé da letra. Mas, na verdade, eles nem representam os sunitas, porque o sunita e o xiita seguem o Al-Qurão. O Al-Qurão, como palavra de Deus, não ensina a morte, não ensina a opressão. É contra todo tipo de opressão. Eu me formei no Irã. Não significa que eu concordo com toda a política iraniana. Eu tenho as minhas críticas, que eu acredito que a falta de religiosidade é um problema na sociedade, agrega alguns problemas, mas o excesso de religiosidade, ele também agrega alguns problemas piores do que aquele que não tem religião. Verdade. Porque o excesso de religião faz você discriminar. Ah, ele é homossexual, ele vai condenado ao inferno, não serve para religião. Ah, porque esse é assim, esse é assado. Então, eu criei um sistema que há sete anos atrás, eu criei o Centro Islâmico da Penha, eu tinha uma captiva, que era um carro que eu era apaixonado por ela. Um carro grandão. Oi? Um carro grandão. É, na época era um carro bom, tudo mais, né? E eu vendi ela para fazer o meu salãozinho ali do Centro Islâmico e comecei com três tapetes, devagarzinho fui construindo. Mas eu falei, eu não posso ficar só pregando o Islã. E eu comecei a fazer os trabalhos sociais de picadinho.